Então, a Vinícola Aurora foi pioneira em enoturismo no Brasil, desde 1967 que nós realizamos a visita aqui na Vinícola Aurora. Então, a visita turística está disponível diariamente, de segunda a sábado, das 8h15 da manhã até as 5h da tarde e aos domingos das 8h30 às 11h30. Em nosso roteiro turístico, procuramos mostrar aos nossos visitantes a história da cooperativa Vinícola Aurora. E também os nossos produtos, desde a linha de sucos, que hoje tem um grande mercado no Brasil todo, até vinhos, espumantes. Então, o visitante inicia o passeio tendo um primeiro contato com a história, segue pela cantina, onde ele vai conhecer a estrutura de armazenamento dos vinhos. O grande diferencial talvez sejam os túneis que passam por debaixo das ruas da cidade e vai finalizar, então, esse passeio provando os nossos vinhos e espumantes e, claro, o suco de uva também. Então, nós temos aí uma opção de visita gratuita para os visitantes que vêm a Bento Gonçalves, com a possibilidade de conhecer um pouco da história da cidade que se mistura com a história da Vinícola Aurora. E a história da Vinícola Aurora. Obrigado.